A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se dúvidas existissem que eu não era a mais típica das crianças, e acreditem que ninguém à minha volta imaginava o inverso, a minha paixão aos 5 anos por mitologia clássica era mais do que suficiente para ser o mais claro dos indicadores. Entre os livros sobre deuses gregos e romanos que tinha pelas estantes da casa, algumas histórias, quase todas trágicas, foram sendo impressas na minha memória. Contactar com todas aquelas histórias milenares era uma prova mais do que suficiente da crueldade intrínseca dos deuses. Mas é possível que não exista nenhuma mais cruel que a de Orfeu, definido por todos os escritores como o maior dos músicos e dos poetas. O seu amor pela ninfa Eurídice era de tal forma inigualável que depois da surpreendente morte desta, Orfeu foi até ao submundo negociar com Hades e Persephone, implorando para trazer a sua amada de volta ao mundo dos vivos. Os dois deuses infernais concordaram com uma condição. Eurídice seguiria Orfeu até à superfície, mas se em algum momento, até lá chegarem, o poeta olhasse para a ninfa e ela ficaria presa ao submundo para sempre. Quase à chegada à superfície, Orfeu, curioso para saber se a sua mulher estaria a segui-lo, olhou para trás e Eurídice desapareceu sem nunca mais voltar. À memória quase de imediato, vem a melhor tradução musical desta história, com a música A Orelha de Eurídice, de um dos mais geniais artistas brasileiros de sempre, o malogrado Cazuza, ou na cover que a saudosa Cassie Heller fez pouco tempo antes de morrer. 8 Doors, Arum's Afterlife Adventure, daqui para a frente terminada apenas por Arum's Afterlife Adventure, é uma quase interpretação asiática desta história. Neste indie metroidvania, completamente ilustrado de forma tradicional, Arum é uma menina que vê todos os habitantes da sua aldeia a morrerem num estranho acidente do qual ela é a única sobrevivente. Um evento mortal que lhe leva o único membro da família, o seu pai. A pequena heroína decide negociar com dois barqueiros que a levem até o purgatório, para que recupera a alma do seu pai. Ao lá chegar, negocia com a morte e torna-se uma coletora de almas pelas paisagens do purgatório. Arum's Afterlife Adventure tem, como se deve imaginar, um tom mais humorístico do que pode passar inicialmente, desta descrição sumária. Esse mesmo tom humorístico perde-se por vezes pelas ligeiras gralhas e traduções avulsas, feitas do original coreano para o inglês. Ao primeiro contacto com Arum's Afterlife Adventure, achei que a sua direcção artística era tosca. Mas cedo percebi onde querias chegar. Há inspiração artística nas ilustrações históricas da Ásia, com traço negro forte a pincel e a escala cromática limitada. Há semelhança, por exemplo, do que Okami fez, mas a milhas da finesse que os Clover Studios atingiram. Mas depois de passar algum tempo por este purgatório indie, acabei por habituar-me e sentir que o resultado artístico é o melhor que conseguiram, dentro da sua vontade inicial de encontrar uma ligação direta a ilustrações históricas. Inspirado no folclore coreano, do qual vamos conhecendo um pouco mais à medida que avançamos no jogo, Arum's Afterlife Adventure tem um grande foco na narrativa. Infelizmente, o ritmo de desenrolar da história não é tão dinâmico quanto o jogo merecia, mas o level design acaba por compensar tudo isso. O sistema de progressão é o habitual dos Metroidvanias, um mapa aparentemente aberto com áreas que não conseguimos aceder por falta de equipamento. Neste caso, grande parte deste equipamento que vai ser desbloqueado está dirigido à exploração, e menos ao combate. O combate tem muitas reminiscências de Souls-like bidimensionais. Com um sistema dinâmico de movimentos que envolvem os habituais dodgers e rolls, Arum move-se como uma protagonista de um jogo da From Software, presa a um ambiente 2D. As semelhanças com Dark Souls não se ficam por aqui. No lugar das típicas fogueiras, temos lápides, que servem simultaneamente de spawn point, mas de local onde fazer upgrades à skill tree de Arum. A diferença abrupta entre o nível de dificuldade dos inimigos comuns dos níveis e os bosses é tão grande que o embate inicial ao encontrá-los roça a injustiça. No entanto, e graças a um sistema de combate surpreendentemente orgânico, Arum consegue compensar esse desnível de game design, seja intencional ou não. Traçar semelhanças com outro jogo emblemático é um movimento quase óbvio, ainda que Arum's Afterlife Adventure soa a um Hollow Knight do sexto dos descontos. Mais por mérito deste do que por demérito do recém-lançado Metroidvania coreano, que lhe tenta seguir as pisadas e alcançar um patamar de qualidade bem superior ao que as imagens e trailers iniciais deixavam antever. Eight Doors Arum's Afterlife Adventure é uma surpresa indie num género que este ano não tem tido lançamentos de relevo. Um Metroidvania clássico que consegue ter uma identidade própria e que apanhará todos de surpresa, como lhe aconteceu. quebrando as barreiras de alguns preconceitos com a sua qualidade, acoplado a uma história interessante que muitas vezes se perde pelos meandros sinuosos da tradução. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL